Em 1974, quando foi inaugurado, o Autódromo de Goiânia já estava à frente do seu tempo. Muito moderno para a época. 44 anos depois, ele permanece sendo uma referência quando o assunto é velocidade. Aqui pelo Autódromo de Goiânia já passaram grandes nomes do automobilismo e da moto velocidade. Campeonatos nacionais e internacionais. Só que ele também teve dias ruins, quase fechou as portas. Mas daí o Autódromo deu a volta por cima e acabou se tornando hoje o melhor do Brasil. Todos os eventos nacionais, todos estão querendo vir para cá. Já tem datas aqui marcadas para estoque, Porsche, brasileiro de moto velocidade, brasileiro de marcas e piloto. Os quase 4 quilômetros de asfalto do Autódromo já deram espaço para grandes competições. Campeonatos importantes como a Stock Car, o Superbike, o quilômetro de arrancada e até a Corrida do Milhão já esquentaram os pneus por aqui. Para comemorar os 44 anos do Autódromo, o fim de semana foi de pista livre para quem tem paixão por acelerar. Estou muito satisfeito, muito contente. Estádio de Goiás, especialmente Goiânia, me proporcionou essa oportunidade. E a emoção ficou a flor da pele. É uma sensação muito única mesmo, que só quem está aqui dentro tem a oportunidade de experimentar. Vindo de perto, de longe, de dentro ou de fora do Brasil, amador ou profissional. A pista do nosso Autódromo, que tem nome de ninguém menos que a Hilton Senna, a maior estrela da velocidade, faz todo mundo querer voltar e acelerar mais uma vez. São 44 anos assim e vai ter sempre mais uma largada pela frente.